Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina à minha alma, dá-me a tua bênção, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações sobre vossos olhos maternais. Amém, filha-te. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Venha, Espírito Santo, mando do céu a todos nós, um raio da Tua luz. Vem, Pai dos pobres, vem, doador de tantos dons, luz de cada coração, um consolador perfeito, doce hóspede da alma. Suave alegria, na fadiga repouso, no calor restauro, em todo pranto conforto. Ó luz beatíssima, invade os nossos corações, nada existe no homem, lava o que é impuro, mole o que é árido, cura o que está doente, dobra o que é rígido, aquece o que é frio, eleva o decaído. Doador, doa todos os Teus fiéis, que confia sempre em Ti e os Teus santos dons, doa virtude e prêmios, doa morte santa, doa alegria eterna. Amém. Rainha Imaculada, minha Mãe, Mãe Celeste, venha aos Teus joelhos maternos para abandonar como Tua filha amada em Teus braços e Te pedir com os mais ardentes suspiros a maior graça que me possa conceder. Santa Mamãe, Tu, que és a Rainha do Reino da Vontade Divina, admita-me a viver nele como Tua filha e fazes que este reino não seja mais deserto de agora em diante, mas sim povoado por Teus filhos. Rainha Soberana, confio-me a Ti para que guieis aos meus passos neste reino santo, mantendo-me sujeito à Tua mão materna. Faz com que todo o meu ser viva a vida perene na Divina Vontade. Tu serás minha Mãe e como minha Mãe, te confio minha Vontade, para que possas trocá-la pela Divina Vontade. Esclarece, portanto, a minha mente e te rogo e ajuda-me para que eu possa entender bem o que é a Santa Vontade de Deus e o que ela significa. Pai, amo-te e vem, Divina Vontade, orar em mim e oferecer-te a Ti mesmo depois esta oração como minha para satisfazer-te pelas orações de todos e para dar ao Pai a glória que todas as criaturas lhe deveriam dar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pão Supilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, da ressurreição da carne e da vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia e proteção. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vossa. Jesus, manso e humilde de coração, fazeu nossos corações semelhante ao vosso. Mistérios gozosos, primeiro mistério, contemplamos a anunciação do anjo e a encarnação do verbo. Ave, ó Maria, nossa rainha, o Fiat divino te encheu de graça. O verbo divino já pronunciou. Seu Fiat quer vir, já está atrás de ti, mas ele quer para dar cumprimento ao seu Fiat, diante de um anúncio tão grande e tão esperados por mim. Embora jamais tivesse pensado que seria a escolhida, fiquei assombrada e hesitei por um momento. Mas o anjo do Senhor me disse, não te... não tenhas medo, nossa rainha. Encontrastes graças diante de Deus. Vencestes o teu Criador. Portanto, para dar cumprimento à vitória, pronuncia o teu Fiat. Pronunciei meu Fiat. E, ó, que maravilha! Os dois Fiat se fundiram num só e o verbo divino desceu em mim. O meu Fiat, que tinha o mesmo valor do Fiat divino, formou com o grande... formou com o germe da minha humanidade, a pequena humanidade, que ia encerrar o verbo eterno, cumprindo-se assim o grande prodígio da encarnação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita os seus vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita os seus vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita os seus vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita os seus vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita seus vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita seus vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seus vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seus vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito seus vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito seus vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita os seus vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, só vai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu bom Jesus, perdoai e não livrai o fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente os que mais precisaram Da vossa misericórdia e proteção Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós Jesus, manso e humilde de coração, fazia nossos corações semelhantes ao vosso Diz-se, meu filho, faz rapidamente, não demore mais Usa tuas extra gemas de amor Age como o Deus que tu és Faz tua vontade em vestir a todos E com o teu poder E com o teu poder e majestade Unindo a um amor que ninguém pode resistir Toma posse de todos Meu filho, filho do meu coração materno Tu me fizestes rainha e mãe Mas onde está meu povo e meus filhos? Se eu fosse capaz de sofrer Seria mais infeliz rainha e mãe Porque possuo meu reino Mas não tenho meu povo Que vive da mesma vontade da sua rainha E se não tenho meus filhos Para quem posso confiar a grande herança de sua mãe? Onde encontrarei a alegria A felicidade da minha maternidade Portanto, faz reinar logo o Fiat divino E a tua mãe ficará feliz Por ter o seu povo e os seus filhos Vivendo como ela mesma Da tua vontade Amém Mistérios gozosos Segundo mistério Contemplamos a visitação De Nossa Senhora a sua prima Santa Isabel Acompanhada de José Sai de Nazaré Enfrentando uma longa jornada E cruzando as montanhas Para visitar Isabel na Judéia Que milagrosamente se torna mãe Em idade avançada Depois de vários dias de viagem Finalmente cheguei à Judéia E imediatamente fui à casa de Isabel Ela veio ao meu encontro Cheia de alegria E quando a saldei Aconteceram fenômenos maravilhosos Meu pequeno Jesus Exaltou em meu seio E fixando os raios de sua divindade No pequeno João Que estava no ventre De sua mãe O santificou Deu-lhe o uso da razão E o fez saber Que aquele que era filho de Deus João então exaltou de alegria Que Isabel se sentiu comovida E tendo sido Tocada também Pelos raios da divindade De meu filho Soube que eu Havia me tornado A mãe de Deus E o impeto Do seu amor Tratamento de gratidão Então Exclamou Donde Me vem Esta honra De vir A mim A mãe Do meu Salvador Pai nosso que estás no céu Santificado Seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixes Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita os seus vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita os seus vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita os seus vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém 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 Ave Maria Cheia de graça Amém 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 Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito seus vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-me, livrai-me do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia e proteção. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, faze o nosso coração semelhante ao vosso. Mistérios gozosos, terceiro mistério, contemplamos o nascimento de Jesus. O pequeno Jesus, delirando de amor, está prestes a sair à luz do dia. Seus anseios, seus suspiros ardentes e seus desejos de querer abraçar a criatura, de fazer-se ver e de olhá-la para cativá-la, não lhe dão descanso. E como um dia se pôs a espreitar as portas do céu, para se encerrar em meu seio, assim agora está em ato de pôr-se a vigiar as portas do meu seio, que é mais do que o céu e o sol do verbo eterno. Surge no meio do mundo, o nele forma seu meio-dia, de modo que, para as pobres criaturas, não haja mais noite, nem aurora, nem alvorada, mas sempre sol, muito mais do que na plenitude do meio-dia. Minha filha, para quem vive na divina vontade, tudo é luz, tudo é claro e tudo se converte em luz. Nesta luz esperei, extasiada, estreitar o meu pequeno Jesus em meus braços. E assim que ele saiu do meu... Ventre, ouvi seus primeiros gemidos de amor, e o anjo do Senhor entregou-me, pondo em meus braços, e eu o aperteio com força ao meu coração, e lhe dei o primeiro beijo, e o pequeno Jesus deu-me o seu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita os seus vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita os seus vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita os seus vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita os seus vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita os seus vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia e proteção. Amaria concebida sem pecado original. Rogai por nós que recorremos a vossa. Jesus, manso e humilde de coração, fazia os nossos corações semelhante ao vosso. Mistérios gozosos, quarto mistério, contemplamos a apresentação de Jesus ao templo. Chegando ao templo, nos prostamos e adoramos a Suprema Majestade. E então colocamos meu pequeno Jesus nos braços de Simeão, que o ofereceu ao Pai Eterno para a salvação de todos. E enquanto o oferecia, inspirado por Deus, reconheceu o Verbo Divino e, exaltante de imensa alegria, adorou e agradeceu ao meu querido menino. Depois da oferta, ele assumiu a atitude de um profeta e previu todas as minhas dores. Ó, quão dolorosamente o Fiat Supremo me fez sentir, em meu coração maternal, com voz solene, a tragédia fatal de todas as penas do meu. As penas que meu divino Filho deveria sofrer. Cada palavra era uma espada afiada que me trespassava. Mas o que mais me afligiu o coração, foi ouvir que este menino celeste teria sido, não só a salvação, mas também a ruína de muito e alvo de contradições. Que pena, que dor! Se a Divina Vontade não tivesse me sustentado, eu teria morrido instantaneamente de pura dor. E, em vez disso, ela me deu a vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. E proteção a Maria com a cerveja sem pecado original. Rogai por nós que recorremos a vossa. Jesus, mas se humilde de coração. Fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Mistérios gozosos, quinto mistério, contemplamos. Jesus perdido e encontrado no templo. Empreendemos nossos caminhos de volta para Nazaré. Olhei em volta para ter certeza de que meu querido Jesus estava vindo comigo. Mas não tendo o visto, pensei que tinha ido com seu pai José. Qual não foi a surpresa e a dor que senti ao chegar ao ponto em que tínhamos que nos reunir e não ouvir ao seu lado. Sem saber o que havia acontecido, sentimos tanto medo e uma dor tal que ficamos sem palavras. Oprimidos pela dor, regressamos rapidamente para Jerusalém. Finalmente, exultante de gozo e de alegria, descobri meu filho entre os doutores da lei. Falava com tanta sabedoria e majestade tal que deixava extasiados e surpresos todos os que ouviam. Quando Jesus terminou de falar, nós nos aproximamos dele com reverência e lhe demos uma doce repreensão. Meu Jesus, o que nos fizestes? E ele com dignidade divina nos respondeu. Por que me procureis? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito as suas vozes entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito as suas vozes entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito as suas vozes entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito as suas vozes entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-me e livrai-me do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia e proteção, a Maria concebida sem pecado original. Rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, faze o nosso coração semelhante ao vosso. Senhor Jesus, infunde em nossas almas o dom da Tua Divina Vontade, para que em nós que conhecemos o anúncio do reino da Divina Vontade, em virtude da encarnação, vida, paixão, morte de nosso Senhor Jesus Cristo, possamos viver na plenitude da ressurreição e em Tua Divina Vontade na terra como no céu. Ele é Deus e vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Infinitas graças vós damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos. liberai, dignai-vos agora e para sempre, e tamai no debaixo do vós poderoso amparo, e para mais os agradecermos, nós saudamos com uma salve Rainha. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemene, chorando neste vale de lágrimas, e após a divulgada a nós, esses vossos olhos misericórdiosos a nós envolver. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendita é o fruto do vosso ventre, ó clemente e o piedoso, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, agora e para sempre. Amém. Virgem Imaculada, toma-me sobre o teu colo materno, e se, minha mãe, com tuas santas mãos, toma posse da minha vontade, purifica, modela, aquece-a a toque de teus dedos maternos, ensina-me a viver unicamente da divina vontade. Mamãe formosa, encerre em minha alma a divina vontade. Rainha soberana, com teu império divino, derruba a minha vontade, para que possa agir, para que possa surgir em mim a aurora da divina vontade. Rainha poderosa, domina a minha vontade, transforma a indivina vontade. Mamãe do céu, toma-me em teus braços e escreve em meu coração, fiat, fiat, fiat. Rainha triunfante, remove minha vontade, e me dá a divina rainha do céu. Faz-me possuir a divina vontade. Santa mamãe, encerre-me em teu coração, para que de ti eu aprenda a viver da divina vontade. Mamãe celeste, derrama tuas lágrimas sobre minha alma, para que curem as feridas que a minha vontade me afungiu. Rainha da paz, obtém para mim o doce beijo da paz da divina vontade. Mamãe do céu, faz surgir em minha alma a alba e a aurora da vontade divina. Rainha poderosa, rouba meu coração para encerrá-lo na vontade de Deus. Mamãe rainha, encerra-me no sagrado templo da vontade de Deus. Rainha poderosa, conceda-me as armas para fazer guerra à minha vontade. Imperatriz do céu, comunica à minha alma o beijo da vontade de Deus. Virgem da encarnação, pronuncia novamente o teu fiat para que viva em mim a vontade de Deus. Mamãe de Jesus, ser também minha mamãe e guia-me pelo caminho da divina vontade. Santa mamãe, visita minha alma e prepara nela uma morada digna da divina vontade. Minha mamãe, encerra o pequeno Jesus em meu coração para que ele reine em mim com sua divina vontade. Santa mamãe, derrama as lágrimas de Jesus em meu coração para preparar em mim o triunfo da divina vontade. Querida mamãe, grava em meu coração o santíssimo nome de Jesus para que me dê a graça de viver sempre da divina vontade. Mamãe celeste, cobre-me com teu manto e envolve-me na divina vontade. Minha mamãe, coloca teu pequeno Jesus em meu coração para que ele possa formar o reino da divina vontade. Jesus Maria e José, fazei-me viver convosco no reino da divina vontade. Santa mamãe, faz-me perder para sempre a minha vontade para viver apenas da divina vontade. Santa mamãe, venha a minha alma e faz milagre de converter a água da minha vontade humana no vinho novo da divina vontade. Mamãe divina, teus ensinamentos e os de Jesus descem ao meu coração e formam em mim o reino da divina vontade. As chagas de Jesus e as dores da minha mamãe me dão a graça de que minha vontade ressuscite na vontade divina. Querida mãe, pela ressurreição de Jesus, teu filho, faz-me ressuscitar na vontade de Deus. Querida mamãe, com teu poder triunfa em minha alma e faz-me renascer na vontade de Deus. Mamãe do céu, derrama em meu coração o fogo e as chamas do Espírito Santo que consumam em mim e queimam tudo o que não for da vontade de Deus. Mamãe celeste, guarda minha vontade em teu coração e encerre em minha alma o sol da divina vontade. Amém, filha-te. Ó adorável e divina vontade, eis-me aqui diante da imensidão de tua luz para que a tua eterna bondade me abra as portas e me faça entrar nela para formar toda a minha vida em ti. Vontade divina, assim pois, prostada diante da tua luz, Eu, a menor entre todas as criaturas, entro o adorável vontade no pequeno grupo dos primeiros filhos do teu Fiat Supremo. Prostada no meu nada, suplico e imploro que a tua luz me revista e eclipse tudo que não te pertence, de modo que já não olhe, nem compreenda, nem viva senão em ti, vontade divina. Esta será, pois, a minha vida, o centro da minha inteligência, a raptora do meu coração e de todo o meu ser. No meu coração não quero que volte a ter vida, o querer humano, expulsá-lo-ei de mim e assim formarei um novo Éden de paz e de felicidade e de amor. Com ela serei sempre feliz e terei uma força única e uma santidade que tudo santifica e tudo leva a Deus. Aqui, prostada, invoco a ajuda da Santíssima Trindade para que me admitas a viver no recinto sagrado da Divina Vontade e assim regresse em mim aquela ordem primeira da criação, ordem pela qual foi criada a criatura, coração do meu sumo bom Jesus. Tu me darás as Tuas chamas para que me queimem, me consumam e me alimentem para formarem minha vida do Supremo Querer. São José, Tu serás o meu protetor e o guardião do meu coração e terás a chave do meu querer nas Tuas mãos guardarás o meu coração zelosamente e nunca mais me devolverás para estar assim seguro de não sair jamais da vontade de Deus. Mãe do Céu, Rainha Soberana do Fiat Divino, toma-me pela mão e mergulha-me na luz do Divino Querer. Tu serás minha guia, a minha docíssima mãe e me ensinarás a viver e a manter-me na ordem e no recinto sagrado da Divina Vontade. Soberana celeste ao Teu coração, confio o meu ser. Tu me darás lições da Divina Vontade e eu estarei atenta a escutar-te e estenderás a Tua mão sobre mim para que a serpente infernal não se atravesse a penetrar neste sagrado Éden para me seduzir e me fazer cair no labirinto do querer humano. Meu Santo Anjo da Guarda, guarda-me, defende-me, ajuda-me em tudo para que o meu paraíso cresça florido e atraia todo este mundo ao reino da Divina Vontade. Toda a Corte Celeste vem em meu socorro e eu viverei para sempre na Vontade Divina. Amém. Amém, gente.